E falando em cultura, entrou em vigor em setembro deste ano a lei do Vale Cultura, um benefício destinado aos trabalhadores com carteira assinada. No valor de 50 reais, o Vale quer facilitar e incentivar o acesso a produtos e serviços culturais. Com o Vale Cultura, o empregado vai receber 50 reais por mês. Esse dinheiro poderá ser usado para assistir a peças de teatro, ir ao cinema ou comprar livros, CDs e DVDs. O Vale também pode ser usado para fazer cursos de artes, dança, fotografia, música, literatura ou teatro. Ajudaria sim, até porque realmente teatro, shows, espetáculos, para muita gente é inacessível. Então, com esse ticket facilitaria muito mais o acesso deles. Eu acho que é muito interessante essa iniciativa, porque a cultura brasileira precisa de incentivo. O crédito de 50 reais por mês será disponível em cartões magnéticos, como já acontece com o Vale Alimentação, por exemplo. O valor pode ser acumulado de um mês para o outro. O Vale Cultura é pessoal e intransferível. E o empregado é que decide se quer receber e em como gastar o benefício. Tivemos um primeiro êxito, que foi o acordo coletivo dos bancários. Então, todos os bancos brasileiros entraram no acordo coletivo. Todo funcionário de banco vai passar a receber, a partir, alguns já desse ano, outros em janeiro, o seu cartão de 50 reais e que vai poder usufruir. E todas as estatais, por determinação da presidenta Dilma, também entraram. Popularizar a cultura implica não só em dizer devemos popularizar a cultura, mas em criar e oferecer e tornar disponível todos os instrumentos para isso. E sem dúvida nenhuma, nós temos certeza que o Vale Cultura vai ser um instrumento dessa popularização e do acesso. Obrigado. Obrigado.